Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado, fique esperto que hoje tem uma entrevista especial, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Associação de Pais e Amigos do Down, no Amazonas, o Apadan, que é o Omar Maia dos Santos. O Omar Maia dos Santos estava aqui e quando eu dei o placar do Nacional e Rio Negro, ele me corrigiu, ele disse, não foi 3x2, foi 3x0, porque eu sou nacionalino. Como é que está sendo esse campeonato então para ti, hein, nacionalino? Está sendo só treino, né? Só treino? Presta atenção, Nisso, Eduardo, as fólicas que hoje está dirigindo, que é o esportista aqui da TV junto com Larissa Balieiro e está sendo só treino. Segue invicto, todo campeonato está sendo só treino, né, Omar? Foram 10 jogos, foi? 10 jogos, 10 vitórias, né? 10 treininhos. É, 10 treinos aí, só se preparando para a Série D. Olha só, gente, o Omar Maia dos Santos é o presidente da Apadan e hoje a gente vai conversar com ele sobre uma feijoada que vai ser realizada agora em maio, para justamente levantar fundos para a sede. Está aí a imagem do evento que vai acontecer, né? Que é a primeira feijoada do Apadan e está sendo para arrecadar fundos para a gente estabelecer a sede do Apadan. Como é que vai ser essa feijoada, Omar? Bem, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado por abrir esse espaço para que a gente possa estar falando da Apadan e dos nossos eventos. A gente está realizando essa feijoada, é a primeira feijoada da Apadan de 2015, para arrecadarmos fundos para a nossa futura sede. tendo em vista que nós não temos sede, funciona provisoriamente na minha residência e com isso, inclusive, nós ficamos impedidos de participar de projetos junto ao Estado e junto à Prefeitura. E o motivo principal, realmente, dessa feijoada é arrecadarmos fundos para a nossa futura sede. A feijoada vai acontecer lá na Guioto, né? Na Cantina Guioto, no dia 2 de maio. Exatamente, dia 2 de maio, a partir das 11 horas, na Cantina Guioto, ali no Parque 10, próximo ao Parque do Mindu, lá teremos diversas atrações. A Guioto não tem rodízio de pizza todos os dias, meu Deus, é um pecado. É, inclusive, essa feijoada a gente está fazendo só realmente para ajudar a Apadan, porque não é o forte deles trabalhar com feijoada, né? Não, o forte deles realmente é massa. É, isso aí é um intuito mesmo do meu amigo Fábio, em querer ajudar a Apadan, ele que é nosso parceiro já desde 2013, né? Então, o intuito dele realmente é colaborar com essa parte social. Agora, vai ter direito, quem comprar a feijoada são 40 reais e tem direito a refrigerante, água à vontade e as crianças de até 5 anos não pagam, né? Exatamente, esse é um dos nossos diferenciais, né? da feijoada. Nós oferecemos nesse preço já da feijoada, água e refrigerante à vontade, criança até 5 anos não paga. Não paga, isso é uma boa notícia, as menininhas pequenas aí podem comer à vontade e não vai dar despesa nenhuma para o pai, né? Quais são as atividades que a associação hoje realiza? É, hoje em dia nós realizamos palestras, reuniões com os pais. Esse ano a gente conseguiu aí, junto com a prefeitura, realizar a primeira semana municipal da pessoa com deficiência, né? Tendo em vista que no dia 21 de março foi o dia internacional da pessoa com síndrome de Down. E estamos nos preparando também para o congresso que acontece a cada 3 anos. Esse ano será realizado em Curitiba e nós estamos querendo levar um grupo grande para esse evento. E é importante ele mencionar isso porque a intenção do Omar, junto com a associação, é trazer esse congresso para cá, para Manaus também, né, Omar? É, isso inclusive é uma intenção da Federação Brasileira, da qual eu faço parte, eu sou vice-diretor de Relações Públicas da Federação Brasileira e eles já estão com essa expectativa de que em 2018 possamos estar realizando esse congresso brasileiro de síndrome de Down aqui em Manaus. Aí vocês fazem reuniões, juntam os pais, quantos atualmente inscritos ali, associados vocês têm? Hoje em dia nós temos por volta de 45 famílias, que dá um total aproximadamente de 135, 140 pessoas contando as pessoas da família. Então nós atendemos em casa, lá na minha casa nós realizamos reuniões uma vez por mês, mais ou menos, para que possa estar tendo aquela troca de experiência, possamos estar passando alguma informação nova para esses pais. Nós temos muitos pais que estão com filhos recentes, são pessoas novas, são os primeiros filhos, tiveram esses filhos com síndrome de Down e não tem para onde correr, não tem experiência, falta informação e a gente está aí para isso. Inclusive nós temos um site onde a gente repassa também várias informações para esses pais e para outras pessoas que queiram acessar o nosso site. Eu vou querer que coloque aí, por favor, quem está no site, né? Guinde, por favor, www.apadan.org. É o site da Associação de Pais e Amigos do Down. E o telefone para contato também já está aí, né? O 981 23 60 60. O Omar falou uma coisa interessante aqui, disse que tem pais que têm os filhos aí, que de repente é o primeiro filho e ele já nasceu com síndrome de Down e não tem para onde correr. Se você não tem para onde correr, corra para a Associação, né, Omar? Exatamente. Lá vocês vão receber todo esse apoio e essa instrução para saber como lidar e como ter o dia a dia aí tranquilo com a criança que tem síndrome de Down. Inclusive no nosso site a gente tem um íconezinho, que nós temos também um Facebook. Lá no site tem um íconezinho do Facebook, você clica e já pede para nos adicionar e lá no nosso Facebook também a gente repassa bastante informações sobre os eventos. O Facebook qual é? A Padan mesmo? É a Padan, Associação Manaus. Ok. Quem vai estar lá na Feijoada? Na Feijoada nós temos música ao vivo com Alisson Adre, Edu Oliveira, Edu Guedes, Diol Guerra e Clever Moraes. O Diol Guerra, ele já veio aqui no programa, um menino super... É uma música muito legal, muito gostosa de se ouvir, que sabe que Feijoada tem que ter essa música assim. Ou tu coloca logo o pagode que é para animar tudo, ou tem que ter aquela tranquilidade toda. Tu viu a Stephanie aí? A Stephanie é a filhinha do Omar que está aqui. Tudo bom, Stephanie? Dá oi, Stephanie. Dá um tchau. Fala bom dia. Bom dia, né, Stephanie? Tem quantos anos a Stephanie? Tem 14 e em julho vai fazer 15 anos. A Stephanie, ela disse para o pai dela que ela queria vir aqui ao programa, né, Stephanie? Queria vir, né? Segura aqui o microfone para ela, por favor, Omar. Segura aí. Você queria vir para o programa hoje, né, Stephanie? Fala, sim. É? Sim. Sim, né? Ela estuda... Onde é que ela está estudando? Ela estuda na Escola El Shaddai, é uma escola adventista ali no Santo Agostinho, né? E, inclusive, isso é uma dificuldade que todos nós, pais de pessoas com deficiência, passamos aqui em Manaus. Nós temos essa discriminação escolar e é uma luta que a gente tem para, inclusive, orientar os nossos associados com essa questão, né? As escolas têm essa dificuldade de receber? Sim, a escola, a maioria, inclusive, nós, em 2013 para 2014, cinco escolas aqui em Manaus negaram matrícula para a Stephanie, né? Inclusive, uma se diz pioneira na questão da inclusão escolar e eu não sei onde é que está esse pioneirismo, né? Porque, pelo menos, a matrícula da Stephanie foi rejeitada nessa escola. Ainda bem que a escola... quem ganha é a escola, né? Com certeza, com certeza. A escola e as crianças que estudam nessa escola, né? Porque é uma experiência a mais e a ideia de quem tem filho especial é que seja colocado na escola regular para que ele possa se sociabilizar e fazer parte da sociedade de um modo geral, né? Essa é a questão, integralizar essas pessoas. Hoje em dia, nós temos por volta de 38 a 40 pessoas formadas com síndrome de Down, formadas em faculdade, com curso superior. Então, é preciso dar a oportunidade e quebrar essa barreira com relação à discriminação. Faz o teu convite de novo aí, por favor, Omar, da primeira feijoada da Apadã. É isso aí. Gostaríamos de contar com essa solidariedade de vocês, dizendo que essa feijoada, como eu falei ontem para uma pessoa, essa feijoada, ela não engorda. Ela vai engordar a sua alma para que você seja uma pessoa solidária e possa estar contribuindo para as pessoas com síndrome de Down no estado do Amazonas. Muito bom. Essa feijoada não engorda, é ótimo. Stephanie, muito obrigada por ter vindo, viu? Tchau. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Manda um beijo. Eu vou mandar um beijo para o coração explode para a Stephanie. Olha aí, olha lá. Olha para cá, Stephanie. Para ti, ó. Aqui, ó. Pronto, manda aí. A Stephanie está folgada com a televisão. Faz um coração. Show. Muito obrigada, viu, gente? Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, essa foi a entrevista com o Omar da Apadã. E não se esquece, a feijoada vai acontecer em maio e você precisa participar, hein, para ajudar a construção da sede da Associação de Pais e Amigos do Down. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 9 minutos, pode participar conosco ligando para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você se prepara aí para ligar, vem aqui comigo que eu vou te dar um recado. Vem cá. Diz aqui uma coisa, como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra imecap rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Imecap rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro, viu minha gente? Olha só, vamos lá falar aí. O pessoal está mandando agora, tá bom aqui? Vamos lá, vamos arrumar esse negócio. O Ivan em casa deve estar louco uma hora dessas. 11 horas e 11 minutos. Essa calça, né? Essa calça é pedra mais, né? Deixa pra lá essa calça. Feriado, a pessoa quer colocar todas as cores que tem no guarda-roupa. Feriado é colorido, aqui o negócio é colorido. 11 horas, a blusa é azul royal e a calça é azul, é laranja. Laranja. Vamos lá, você que tem do outro lado, 3307-39-51, 3307-39-52. Terça-feira, feriado no meio da semana, teve imprensa na segunda-feira. O pessoal está imprensando aí o feriado. Muita gente hoje que efetivamente está de folga, porque ontem a iniciativa privada funcionou normal, apesar dos órgãos públicos municipais e estaduais terem decretado o ponto facultativo. Mas hoje a gente está vendo aí que apesar do feriado, parece que muita gente resolveu ficar, foi em casa mesmo, viu? E pra não enfrentar essa estrada aí, resolveram ficar vendo o programa em casa, o que eu achei foi bom, vendo agora. Mas a gente mesmo assim foi lá na rodoviária ver como é que está a movimentação, se tem gente que enfrentou a estrada ou não e como é que está aí essa situação desse feriado, se o pessoal resolveu ir pra estrada ou não. Parece que está meio devagar. Bora acompanhar agora aqui no VT. Nos guichês de venda, pouca movimentação. Tranquilo, né? Chegando do trabalho agora, trabalho embarcado, é uma boa, né? Estão tranquilo, né? Você achava que o movimento ia ser maior? Isso. Quem decidiu viajar hoje não teve problemas para embarcar. Achando que estava melhor para viajar de manhã. Teve muito problema para comprar passagem? Eu comprei ontem. Já pensando nisso? Já pensando nisso. A maior procura foi por passagens para Manacapuru e Boa Vista. Mas apenas pouco mais de mil passageiros deixaram a capital nesta terça-feira. Esse feriado, nós estamos aqui praticamente há 10 anos e deve ser também um dos mais tranquilos que nós tivemos até agora. O maior movimento mesmo foi no fim de semana. Ótimo! Essa é uma ótima notícia. Porque essa tranquilidade toda reflete num balanço positivo depois desse feriado, né? Muita gente veio do interior para cá, para a capital, para ficar com a família e tudo, aproveitando esse feriado. Está resolvendo voltar para casa hoje para voltar com tranquilidade. E essa é uma boa notícia, né? É importante que a pessoa tenha essa cautela. Olha, você vê aí que uma das passageiras comprou passagem ontem, justamente para não correr o risco de pegar lotado o ônibus ou perder o primeiro horário. Mas, principalmente, os ônibus, ainda bem, a gente tem aí os nossos condutores profissionais, que sabem todas as leis de trânsito, segurança, que tem que conduzir o veículo até o destino. Mas, principalmente, nesse período, os condutores de veículos particulares, atenção à estrada, vão devagar. Se está lá, foi para a Presidência de Figueiredo, Iranduba, está passeando, volta com calma, volta um pouquinho mais cedo, para não voltar no aperreio, na correria, para poder chegar aqui sã e salve, principalmente. A minha tia Elza, né? Quero mandar um beijo para ela aí. Ela sempre diz aí, o bolo da tia Elza, todo mundo lembra do bolo da tia Elza. Minha tia Elza sempre diz assim, você tem que dirigir por você e pelo outro, e essa é a mais pura verdade. Às vezes, você está andando aqui tranquilo, na tua velocidade, no teu ritmo aqui, lento, devagar, e vem um outro lado, outro lado, que está aperreado, e acaba batendo no teu carro e ainda causa um acidente terrível, né? Então, a gente precisa conduzir o nosso carro com atenção, com cuidado, devagar, respeitando as leis de trânsito e, principalmente, de olho, atento ali no que está acontecendo ao redor, que é para não cair numa dessas ciladas. Ainda bem que está tudo tranquilo, e a gente espera que amanhã, quando nós chegarmos aqui no programa, a gente consiga trazer sempre boas notícias e de nenhuma ocorrência. 11 horas, 14 minutos, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar, 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver essa polêmica, o que é que os especialistas dizem e falam aí, se referem sobre a questão da maioridade penal. Afinal de contas, é para diminuir essa maioridade, não é para diminuir, de 18 vai passar para 16, é vantajoso, é bom para o nosso jovem, é bom para o nosso sistema penal ou não? A população está dividida, especialistas estão se manifestando, estão se posicionando, mas é já, já, depois do intervalo. Espera aí. Legenda Adriana Zanotto